Olá, bom dia, às oito horas eu já malhei, já fiz massagem, tô aqui tomando café e chegando pela editação, que vida incrível, hein? Bom dia, bom dia, então eu resolvi fazer uma semana de meditação, meditação hertz. E eu acordo, hoje eu acordei às seis, porque eu queria fazer umas coisinhas, principalmente meditar, mas todos os dias eu acordo às sete, onde às sete... Estou achando, onde às sete horas é minha massagista, ela tem a chave da minha casa e ela já está na porta, então não existe como eu não acordar, porque a Bruna já está aqui às sete da manhã. E isso pra mim é muito importante, porque aí eu realmente não importa o quanto gostoso esteja aquela cama, eu vou levantar. Aí eu já faço drenagem, e aí depois eu tenho minha rotina de academia, enfim, de cafezinho, e aí eu já começo a trabalhar. De manhã eu produzo legal, assim, porque de manhã eu tô sem as crianças, elas foram pra aula, e a tarde já é um tumulto, né? Eles aqui, ao redor, e programação deles, e um monte de coisa, então a manhã pra mim é muito produtiva. Playlist sempre as músicas que eu utilizo, tá? São músicas sempre alteradas à frequência. Sempre a nossa playlist, tá? Nossa playlist no app Holococriação. Então você tem que baixar o app Holococriação, lá existe a playlist, tá bom? Lembrando que a playlist, gente, ela pertence ao Holocine. A playlist é do Holocine. Então lá dentro dos acessos está a playlist das nossas músicas DNA Twence, perfeito? Então baixe o app, porque baixe o app, porque é isso que eu quero com que você faça. Aonde que acontece tudo que está, todo esse movimento, é no Holocine. Então, playlist, técnica, a aula, tudo dentro do Holocine. Tudo dentro, então é no link do Holocine, tá bom? Hoje nós vamos fazer uma técnica, que é uma meditação hertz, uma meditação de reprogramação mental, tá bom? Estão preparados? Vou colocar a música. Vamos lá. Fecha os olhos. Fecha os olhos. e visualiza. Visualiza a imagem que representa o teu dia incrível. Visualiza a imagem que representa que no final do dia você passou por um dia extraordinário. O que precisa acontecer durante o dia para que você sinta o que precisa acontecer durante o dia para que você sinta que o dia foi incrível. Visualiza você chegando em casa à noite e sentindo gratidão por tudo que acontece durante o dia. E mentalmente, você repete comigo. Presença divina, consciência crística de luz. Eu sou abundância, eu sou riqueza, eu sou saúde, eu sou harmonia, eu sou plenitude, eu sou grato. Presença divina, consciência crística de luz. Consciência que habita minha alma. Eu sou grato, sou grato pela minha vida, sou grato pela saúde, sou grato pela abundância, sou grato pela prosperidade. Sou grato pela abundância. Sou grato pela abundância. Sou grato pela abundância. E viva como se fosse realidade agora. Eu sou grato pela abundância. 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 Eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grato, eu me amo, eu me aceito, eu me perdoa, eu sou a mudança, eu sou a mudança, eu sou pleno, eu sou grato, eu sou o amor, eu sou o eu sou, eu sou o eu sou. Então, visualiza uma imagem lá do alto, uma imagem que represente o teu futuro. Aproxima essa imagem de você e visualiza vindo lá do céu, partículas de luz douradas, como se fosse uma chuva de neve, no formato de partículas douradas, floco de neve dourado. E essas partículas, lentamente, vão caindo em cima do teu sonho. E o teu sonho vai recebendo esses flocos dourados, fótons de energia, fótons de energia sagrada, cósmica, acrística, dando forma a essa imagem. Tornando a imagem do teu futuro realidade. Essa imagem vai diminuindo e descendo em direção ao topo da tua cabeça. Entra pelo topo da cabeça e vai descendo. Vai descendo até o teu coração, como se comunicasse as tuas células do teu sonho. E se coloque em posição de gratidão. Gratidão por tudo que você tem. Gratidão por tudo que você não tem. Como se fosse tudo realidade. E leve essa energia amorosa. O dia incrível que começa agora. Gratidão por tudo que você tem. 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 Amém. Amém. Graças a Deus pelo dia de hoje, graças a Deus pela vida, graças a Deus pelos teus sonhos, como se fossem realidade. Isso. E pode ir voltando. Aqui e agora. Como é começar o dia alinhadinho com os teus sonhos? Amém. 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 Não dá vontade de voltar, né? Muito bem. Lembrar uma coisa importante. Não importa nada que acontecer durante o dia. A tua consciência, tudo aquilo que você falar, tudo aquilo que você escrever, que seja sempre positivo. Não interessa o que estiver acontecendo. A tua consciência, as tuas palavras, os teus pensamentos serão corrigidos para o positivo. Uma postura otimista perante tudo. Você vai policiar os teus pensamentos. Você vai policiar as tuas palavras. Você vai policiar os teus julgamentos. você vai policiar as tuas reclamações. E você não vai permitir com que nada que saia da tua boca seja pessimista, negativo ou de reclamação. nada. Nada. Absolutamente nada. Porque isso faz uma diferença muito grande no final do dia. O teu desafio de hoje, o desafio do teu dia, é diante de tudo e de qualquer coisa que for apresentado para você. Não interessa o que. Você vai treinar. Olhar para tudo de uma forma positiva. E isso significa, inclusive, não conseguir te ouvir. A música está alta demais. Não estou conseguindo te ouvir. Não consigo ouvir nada. A música está alta. Essas são as nossas reclamações. Onde essas reclamações, esses, essas picuinhas, essas reclamações, é como eu dirijo a minha vida. É como eu dirijo o meu dia. Eu vou ver. Eu vou ouvir. Eu vou me policiar para ver o lado positivo e otimista de tudo. O lado positivo de tudo. Eu fiz de propósito, gente. Colocando a música alta. Eu fiz de propósito. Justamente para ver se você iria reclamar que não estou conseguindo te ouvir. É isso que você faz durante o dia. Reclamando de tudo. E essas reclamações de tudo e de qualquer coisa é o que contamina a tua vida. O exercício é não importa o que acontecer durante o dia. eu vou ser positiva. Eu vou ter um pensamento alinhado com os meus sonhos. Eu vou ser grato por aquilo que está acontecendo. Eu não vou olhar para as coisas ruins. Eu não vou olhar para as coisas negativas. Eu vou me alinhar com a vida dos meus sonhos. E a vida dos teus sonhos está em atitudes e comportamentos positivos. Está na gratidão. então esse é o desafio do dia. E a parte mais incrível do desafio é que no final do dia você vai perceber o quanto você precisou se exercitar e se policiar para ter sido positivo. e talvez hoje você nem tenha consciência sobre isso. Vamos falar sobre isso amanhã de manhã às oito horas. Você vai perceber que durante o dia durante muitas situações que antes você não percebia você estava reclamando você estava resmungando você estava olhando para o lado negativo e hoje você vai treinar alinhar a tua mente o teu coração e o teu comportamento com o lado otimista da vida. É incrível ser otimista. E quando você começa é realmente o policiar você vai se surpreender e aí você vai dizer caramba eu achava que eu era positivo eu achava que eu era grato. Você vai perceber que o tempo todo você está julgando o tempo todo você está reclamando porque existe uma conta matemática infalível. Se você é positivo e se você é grato você tem que ser abundante. Então se você não tem abundância se hoje você não tem prosperidade para comprar o holococriação para comprar os meus livros para comprar os meus treinamentos ou o que você quer lá fora é porque você é um falso positivo e é porque você é ingrato porque a conta não fecha e o que eu quero com esse desafio é fazer você enxergar o quanto falso você é e você vai me agradecer para o resto da vida então eu vou repetir se você realmente é positivo e grato por tudo você tem que ter uma vida abundante não estou dizendo que você vai ter milhões na conta mas se preocupar com dinheiro você não se preocupa você tem que ter uma vida próspera porque isso é científico se você está passando por dificuldades e continua com a tua vida completamente trancado você é falso você não é positivo e você não é grato porque o cálculo não fecha e eu vou esfregar na tua cara o quanto você é falso durante o dia a partir do momento que você precisa ser positivo diante de tudo a partir do momento que você vai ser grato diante de qualquer coisa não interessa o que vai acontecer não interessa as pessoas que te xingarem não interessa o trânsito como está o teu trabalho você não vai julgar teu chefe você não vai julgar Elaine você não vai julgar a música alta você não vai reclamar da música alta você não vai reclamar que você recebeu o link você não vai reclamar da comida você não vai reclamar que o garçom não te atendeu você não vai reclamar do tempo e aí você vai perceber se policiando e assumindo um compromisso de ser positivo e grato eu vou esfregar na tua cara durante o dia o quanto você é falso um falso positivo um falso grato e aí você vai entender que todos esses comportamentos que você tem micro comportamentos diários que você não percebe que estão destruindo a tua vida mas você é coitadinho né você é vítima né Deus fez isso com você a Elaine fez isso com você o teu chefe fez isso com você os teus pais fizeram isso com você a sociedade fez isso com você eu compreendo eu só quero esfregar na tua cara durante o dia o quanto você passa o dia inteiro reclamando isso é pra todos inclusive principalmente pra aquela pessoa que diz eu sou positivo eu vou passar no teste então o nosso desafio de hoje é você se policiar e não importa o que estiver acontecendo é ter uma postura positiva e grata diante de tudo que acontecer durante o dia e amanhã de manhã às oito horas nós vamos bater um papo sobre isso eu quero com que vocês me contem Elaine eu me peguei criticando tal coisa julgando sei lá o comportamento do meu filho da minha empregada do atraso do Uber não interessa anotar o que estiver acontecendo e você vai anotar quando eu fiz esse exercício eu me lembro das coisas mais grandiosas que eu aprendi eu achava que eu era positiva e grata eu estava no salão lavando meu cabelo quando as atendentes do salão estavam falando mal de uma notícia que havia passado na televisão eu estava lendo um livro enquanto eu secava meu cabelo eu parei de ler o meu livro porque dentro de mim eu queria fazer parte daquele grupinho de julgamento quando que eu me tocaria desse meu comportamento se não estivesse exatamente nesse desafio o desafio de que hoje não importa o que acontecer eu vou ser grato eu vou ser positivo o que significa eu não vou julgar eu não vou condenar eu não vou reclamar eu não vou falar mal de ninguém aí percebam que eu estou no salão secando meu cabelo e lendo um livro quando as atendentes estavam falando mal elas falavam mal de uma mãe que havia tido um filho com problemas mentais e essa mãe havia doado o filho dado o filho e naquele momento eu fechei o meu livro e a minha vontade era junto com essas atendentes atacar essa mãe também fofocar junto com elas um pouquinho e quando eu comecei a julgar no qual eu achava que eu era pura e positiva e que eu não julgava e que eu não atacava e não interessa qual for a razão se eu concordo ou não ou tenho uma opinião julgadora pra isso lá estava eu querendo fazer parte do grupinho de fofoca falando mal de alguém que nenhuma de nós conhecemos fez sentido essa história aconteceu há muitos anos atrás e é isso que eu quero com que você tenha consciência que julgamos o tempo todo condenamos o tempo todo fofocamos o tempo todo falando mal falamos de pessoas o tempo todo pobres falam mal de pessoas ricos falam de dinheiro quanto mais você fala de alguém mais pobre você é quanto mais o assunto que te interessa é prosperidade é espiritualidade é consciência mais dinheiro você tem esse é o nosso desafio de hoje ok inscreva-se agora ok amanhã às 8 horas eu estou aqui de volta um beijo de luz beijo beijo